Música Fala galera, sou o Guilherme da Venture Shop e hoje vou mostrar para vocês o desempenho da carabina de pressão G-Magno 1250 IGT Match 5.5 da Gamo Vamos lá? Música 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 Vamos lá. É isso aí pessoal, como vocês puderam ver, a Gemagno 1250 IGT Match é muito poderosa e precisa. E muito boa para quem pratica tiro esportivo ou está procurando uma carabina de maior impacto. Para maior conforto e segurança do atirador, ela também tem soleira emborrachada com sistema de absorção de recuo. Sua alça de mira tem regulagem micrométrica, com fibra ótica na alça e na massa de mira, que é protegida por túnel de proteção. Seu gatilho é ajustável e tem disparo de dois tempos e trava de segurança manual. Sua coronha é vazada, ambidestra e em polímero. O cano dela é raiado, então quando o chubinho passar por essas raias, ele vai sair girando com maior precisão. O sistema IGT é o Gazan que já vem instalado de fábrica. Ele te proporciona mais conforto, maior durabilidade e menos vibração na hora do disparo. Ela pesa em torno de 3,1 kg e tem 121,5 cm de comprimento total. Vamos cronar agora para ver quantos FPS ela faz. É isso aí pessoal, essa foi a carabina Gemagno 1250 IGT Match 5.5 da Gamo. Se você curtiu, dê seu like, se inscreva no nosso canal e fique ligado nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades da Venture Shop. Um forte abraço, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri